Esse vídeo vai mostrar como colocar e como retirar o EPI corretamente. Asegure-se de colocar EPI corretamente, mesmo antes de realizar ressuscitação cardiopulmonar ou procedimento de emergência. Nesses casos, usar máscara N95 ou PFF2. Deixe pelo menos 3 kits contendo EPIs necessários para serem usados no atendimento de pacientes com sintomas respiratórios graves. Use calçado fechado. Não use adornos e nem celular. Certifique-se que consultório está limpo. Desligue ar-condicionado e ventilador. Tenha um cartaz com ordem correta para vestir o EPI no consultório e sala de procedimentos. Instale e use o WhatsApp Web e outras ferramentas de comunicação remota para interconsultas, comunicação entre diferentes consultórios e setores do Centro de Saúde. Verifique se tem todos os equipamentos, termômetro, de preferência infravermelho, esteto e outros. Os testes rápidos COVID-19 necessários para os atendimentos. Passo 1. Higienize mãos. Coloque luvas. Desinfecte superfícies, equipamentos. Retire luvas e higienize mãos novamente. Higienize as mãos usando álcool ou lave as mãos com água e sabão conforme técnica adequada. Coloque novas luvas não estéreis. Desinfecte superfície, equipamentos como termômetro, oxímetro e óculos ou viseira com álcool 70, de preferência líquida. Retire as luvas conforme a técnica adequada. Higienize novamente as mãos usando álcool ou lave as mãos com água e sabão conforme técnica adequada. Passo 2. Coloque a vental. Cubra totalmente o tronco, do pescoço aos joelhos, os braços até o fim dos punhos e as costas. Amarre na parte de trás do pescoço e na cintura. Ao amarrar, faça laços e não nozes para facilitar a retirada. Passo 3. Coloque máscara cirúrgica. Prenda laços ou elásticos no meio da cabeça e pescoço. Modele a pinça nasal no nariz. Passo 4. Coloque touca e depois face shield. Coloque a touca e depois face shield sobre o rosto e ajuste. Se o que tiver disponível for óculos, coloque primeiro óculos e ajuste e depois coloque a touca. Quinto passo. Higienize mãos por pelo menos 20 segundos e coloque luvas não estéreis. Higienize as mãos usando álcool ou lave as mãos com água e sabão conforme técnica adequada. Estenda as luvas para cobrir os punhos e extremidade do avental. Como remover EPI com segurança? Ao remover o EPI, lembre-se que a parte externa das luvas, óculos, face shield, avental e máscara cirúrgica está contaminada. Se suas mãos tocarem parte externa de qualquer um desses itens durante a remoção, higienize imediatamente as mãos antes de remover o próximo item. Passo 1. Retire luvas usadas. Coloque novas luvas. Desinfecte superfícies, equipamentos. Retire luvas e higienize mãos. Usando uma mão com luva, segure a área da palma da outra mão com luva e retire a primeira luva. Segure a luva removida na mão com luva. Deslize os dedos da mão sem luva sob a luva restante no punho e retire a segunda luva sobre a primeira. Descarte-as no lixo infectante. Coloque novas luvas não estéreis. Desinfecte superfícies, equipamentos como termômetro, oxímetro, que paciente teve contato direto ou indireto. Retire luvas. Higienize novamente as mãos usando álcool ou lave as mãos com água e sabão, conforme técnica adequada. Passo 2. Retire face shield, depois avental e então touca. Remova face shield levantando a faixa da cabeça e separe para higienização. Afrouxe os laços do avental e certifique-se de que mangas não toquem o corpo ao fazer isso. Afaste o avental do pescoço e dos ombros, tocando apenas a parte de dentro. Vire o avental do avesso. Dobre ou enrole para embrulhar e descarte no lixo infectante. Retire, touca e descarte no lixo infectante. Higienize as mãos usando álcool ou lave as mãos com água e sabão, conforme técnica adequada. Passo 3. Retire máscara cirúrgica. Se máscara cirúrgica, retire a máscara pelos elásticos. Passo 4. Higienize mãos, coloque luvas, desinfecte face shield, bancada e retire luvas, higienize mãos. Higienize as mãos usando álcool ou lave as mãos com água e sabão, conforme técnica adequada. Coloque novas luvas. Desinfecte face shield e bancada onde ficou. Retire luvas, descarte-as no lixo infectante e higienize as mãos novamente. Lembrete. Se realizou procedimentos que geram aerosol, faça desinfecção terminal do ambiente após remoção do paciente.